Música Alô meus amigos do Rio Grande do Norte, estamos começando o nosso programa Conexão RN aqui pela TV União para todo o estado do Rio Grande do Norte para você em Natal, para você em Mossoró, Corrais Novos, nos assistindo, nosso boa tarde nós estamos aqui, olha só, o Papai Noel, esse aqui é o Papai Noel dezembro, começando as festas natalinas e o programa Conexão RN, ritmo de Natal e ritmo das festas de fim de ano, já começa o primeiro programa de dezembro já bem diferente, aqui na casa do Papai Noel, tudo bem Papai Noel? Como é que está o senhor? Bom, ele é o tímido né, ele é o meu tímido, não vai falar muita coisa com a gente não mas eu vou conversar daqui a pouco com um casal simpático, o seu Geraldo Dantas e a sua esposa professora Lindalva Dantas que, como mostra a imagem, mostra a imagem enfeita a casa, é a frente da residência com um clima totalmente natal Aliás, é a casa, a única casa de Caicó, aqui no Rio Grande do Norte que tem toda ornamentada, com muito suor, com muito trabalho para que o clima de Natal nunca saia dos corações do povo O programa começa com essa primeira matéria e daqui a pouco também nós iremos trazer a nossa participação que foi a Maremança e a Casa Bela, como seu proprietário lançou um livro que conta a história do senhor Durval Dantas que é fundador, criador da rede Maremança no Rio Grande do Norte o homem que começou vendendo chinelas, um camelô no meio da rua em Carnaúba dos Dantas, hoje é dono de mais de 100 lojas espalhadas no Rio Grande do Norte e na Paraíba lançou o seu livro e a gente traz daqui a pouquinho também dentro do nosso programa Conexão RN que começa agora, Jingle Bell, Jingle Bell em ritmo de Papai Noel começa agora o nosso programa Conexão RN Estamos começando o programa Conexão RN a partir de agora na tela do povo potiguar em clima de Natal Pois é, como vocês acompanharam na abertura do programa estamos aqui na casa do seu Geraldo Dantas e da professora Lindalva Dantas na rua Antônio Vieira, bairro Nova Descoberta aqui em Caicó para mostrar um pouco aí da sua casa toda enfeitada de Natal e que dá um trabalhão danado mostra a imagem aí, dá um giro aí para a gente mostrar aí olha só as plantas daqui a pouco vou mostrar lá na frente a frente da uma forma mais frontal aí realmente da casa olha só e dá um trabalho danado aí para fazer isso aí mas é com muito amor e com muito carinho que Geraldo e do Lindalva fazem Papai Noel inclusive não foi comprado não viu gente, foi fabricado pela professora Lindalva que fabricou esse Papai Noel é contar e esse também olha que coisa linda tem um tênis é um Papai Noel fashion é um Papai Noel jovem olha só de tênis bem moderno e a gente vai bater um papo com o Nuno Lindalva daqui a pouquinho mas inicialmente conversar com o Geraldo Dantas que é uma pessoa querida e bastante conhecida no bairro Nova Descoberta aqui em Caicó e aí Geraldo, como é que foi começar a ter essa ideia de criar uma casa toda ornamentada aqui na calçada da casa com tantas luzes, com tanto enfeite porque eu sei que dá muito trabalho isso aí como é que surgiu essa ideia aí boa tarde boa tarde Cardoso boa tarde ouvinte da TV União é com muito prazer que a gente recebe a reportagem aqui na nossa residência para falar desse brilho que a gente todo ano realiza na nossa residência é praticamente todas as noites muita criança acompanhar dos seus pais dar uma paradinha aqui para tirar foto porque realmente só na cidade de Caicó é a nossa casa está preparada em busca da noite de Natal na chegada do Menino Jesus ô Geraldo eu acho que isso aqui é um conjunto não basta só você ter vontade de fazer de repente se a mulher não querer tem que ser os dois porque aqui dá muito trabalho né Geraldo não combinou 100% se a esposa tinha vontade o esposo apolou e 100% então a gente tem um trabalho muito cansativo mas vale a pena porque a noite a gente fica muito feliz com as crianças com os pais das crianças que procuram a nossa residência para tirar foto como a lembrança e eu vou conversar agora com Dona Lindalva vem para cá Dona Lindalva está o pessoal por aqui já Dona Lindalva e aí a vizinha chegou de repente na gravação aqui e já deu o recado dela e a senhora está feliz também com isso né muito, muito porque eu adoro fazer esse tipo de trabalho como começou assim o Geraldo já falou para a gente como começou mas o que é para a senhora fazer esse trabalho como foi começar esse trabalho todo Dona Lindalva eu sempre gostei eu sou educadora trabalho quase 30 anos no estado e eu gosto sempre de enfeitar eu enfeito as escolas enfeito onde eu passo aí então eu comecei a botar piscas aí foi todo ano assim eu aprimoro sabe o trabalho eu adoro fazer isso isso me realiza e a senhora também construiu fabricou também esse Papai Noel mirim aqui é esse daqui eu tinha um rostinho aí fiz esse mirim e vocês precisam passar eu não estou na época não mas eu vou dizer o São João é belíssimo belíssimo eu fiz uma mesa de comidas lá onde eu trabalho na prefeitura foi o maior sucesso que vocês podem imaginar aí você já está sendo convidado para passar em julho com certeza e esse Papai Noel aqui tamanho quase natural deu muito trabalho fazer? deu deu mais ou menos porque é um boneco né que eu pego a agulha o tecido minhas mãos e a paciência quanto tempo durou para a senhora fabricar esse aqui? esse Papai Noel acho que umas duas semanas duas semanas é porque assim eu trabalho né aí o período que eu tenho um tempinho aí eu vou fazendo sabe duas semanas duas semanas é porque realmente não é tão fácil né o pessoal pergunta até se ele é comprado né mas não é não é fabricado pela dona Lindalva professora é verdade agora vamos mostrar aqui tem ali um boneco de cera de neve de neve né boneco parecendo vamos passar pode ir na frente pode ir na frente vamos pra cá eu quero carinha vamos mostrar aqui olha só tem mais coisa pra mostrar tem aqui uma belíssima árvore de natal também muito bela e também esse seria aí o boneco de neve mas dona Lindalva tá difícil a gente encontrar neve por aqui né tá difícil tá mesmo né ele tá sofrendo muito esse boneco de neve no clima de caicó não chega a derreter não quase derreto ano passado tô com medo dele derreter esse ano tá muito quente tá muito quente olha só já tem o nome ele já não 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 tem o nome dele ainda não vamos procurar o nome aqui pra esse boneco de neve papai noel é papai noel mesmo não tem outro nome e esse aqui pequenininho também é papai noel júnior? é júnior juninho vou até levar pro meu trabalho amanhã esse aqui é o juninho ficou bacana mesmo ficou lindo ele cismou ele não quer usar bota e fecha aí calça o teninho todo garoto esperto ele vai usar aí um sapatinho pra poder fazer quem sabe arranjar um namoro né dona é verdade uma papai noel mamãe noel mamãe noel olha só nós estamos na casa do casal Geraldo Dantas e da professora Lindalva Dantas aqui na rua Avenida Antônio Vieira bairro Nova Descoberta em Caicó mostrando aí nesse clima de Natal essa festa maravilhosa que é o Natal que é o nascimento o menino Jesus e é também o momento das pessoas digamos que ficam mais sensíveis né demonstram mais amor com os outros e seria bom né dona Lindalva que as pessoas fossem assim com mais amor com mais carinho o ano todo não só dezembro né isso porque o Natal não é só a representação de um papai noel de enfeites o Natal é a presença de Jesus no nosso coração né que a gente tenha os nossos corações abertos para que ele nasça sempre constantemente no momento no momento no momento que eu faço uma caridade Jesus nascendo em mim é Natal Natal é todo dia todo momento é convivência é amor então é isso aí mais uma vez muito obrigado que vocês continuem assim sempre com esse espírito de Natal de amor e paz que Deus possa dar saúde a vocês porque possa viver muitos anos e muitos Natais eu agradeço de coração a você pela valorização né do nosso trabalho muito feliz eu fiquei viu um abraço geral obrigado outro feliz Natal então para todos é o primeiro programa do mês de dezembro começando pela TV União aqui eu volto após o intervalo comercial trazendo muito mais nosso programa hoje todo sendo produzido sendo filmado aqui na casa do seu geral dona Lindalva em Caicó no bairro Nova Descoberta que proporciona essa alegria com os enfeites de Natal em frente a sua residência na tela confira as imagens em frente da casa as imagens belíssimas aqui da casa do seu geral dona Lindalva confira na tela produtos Vitaquero o sabor irresistível na mesa com a família no café ou no lanche tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor os produtos Vitaquero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte exija o melhor produtos Vitaquero um sabor irresistível Rádio Com falando Alguém na escuta? Locação instalação e manutenção de equipamentos de rádio comunicação sinalizadores de giroflex de todas as marcas rádios portáteis fixos e móveis repetidoras antenas mão de obra especializada tudo de acordo com as necessidades da sua empresa Rádio Com locação e manutenção de rádio comunicação Rua Jaro de Noco 32 Lagoa Nova Fone 30868846 A Rádio Com em Natal é trabalho de qualidade como já mostrou o vídeo mas ao nosso lado o Edmar que é um dos sócios proprietários da empresa Edmar há quantos anos a Rádio Com atua no Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a toda a Rádio Com ela já está há sete anos no mercado ok? no segmento de rádio comunicação e também a parte de sirene e giroflex é um trabalho que já é reconhecido em determinadas áreas no estado porque já tem um trabalho já concretizado não é isso? é isso e também nós fazemos a parte também do marketing e assim muitas parcerias com o pessoal de 4x4 de... até dentro do rádio amadorismo também e fazendo com que essa... divulgar essa marca Rádio Com Estamos aqui na V2net e a sua internet com velocidade em Caicó para trazer para você o que tem de novidades e planos para você que não tem ainda V2net vir para cá e continuar com a gente tendo velocidade e o internet ao seu alcance o Wendel está aqui da V2net fala para a gente o Wendel quais as novidades quais as informações da V2net para o nosso cliente nesse caso a gente está trabalhando hoje com internet a cabo internet a rádio internet a cabo a gente está oferecendo 1,59 MB 2 MB no caso do plano ele fica a 79 e 3 MB a 99 esse plano de 2 e 3 MB caso o cliente ele não tenha a gente empresta esse equipamento Wi-Fi que é o equipamento que faz a conexão wireless e o plano a rádio é 1 MB 69 2 MB 89 e 3 MB 109 incluindo também em 2 e 3 MB o plano Wi-Fi que a gente empresta o aparelho roteador então Endo é assim é preço é conforto é qualidade porque assim o cliente não tendo Wi-Fi o equipamento a empresa tem essa questão de emprestar o equipamento para a pessoa ter qualidade do serviço isso mesmo esse plano ou a rádio além de a gente emprestar o equipamento empresta o roteador também e fica mais fácil o cliente ele se conecta com mais qualidade com mais comodidade tendo opção aí de andar pela residência ou até pelo comércio sem que esteja um fio aí conectado a ele como fazer com os telefones e contato da V2net e a sua internet se manda larga temos hoje a opção aí do cliente estar ligando 3417 3837 e temos também o 0800 que é grátis no caso é o 0800 281 3437 tem essas opções e temos também o site da gente que é o www.v2net.com.br tem essa opção do cliente acessando aí obrigado Wendel faça como a nossa amiga Mara cliente nosso aqui da V2net venha para a gente participar com a gente V2net a sua internet de banda larga é aqui voltamos com o nosso programa Conexão RN sendo gravado aqui exatamente na rua no bairro Nova Descoberta da casa do Sr. Geraldo e do Nalindalva agora há pouco entrevistamos o casal mostramos essa imagem bacana e o programa continua aqui na casa do Sr. Geraldo usando como cenário aí o nosso programa exatamente aqui o Conexão RN para todo o estado do Rio Grande do Norte em clima de Natal em clima das festas e final de ano vamos agora trazer a primeira parte da cobertura do lançamento do livro O Poder de um Sonho que foi o livro lançado recentemente lá no Centro Cultural em Caicó de autoria do Sr. Duval Dantas que é o grande criador da rede Maremança em todo o Rio Grande do Norte o Sr. Duval ele vendia chinelas na calçada no meio da rua em Carnaúba dos Dantas e o poder de um sonho de vendedor de camelô transformou-se um grande empresário primeira parte da matéria na tela do Conexão confira estamos aqui no Centro Cultural Adjuto Dias vamos acompanhar agora o lançamento do livro O Poder de um Sonho com Duval Dantas que é fundador da Maremança vamos conhecer a sua história dessa importante palestra e o lançamento desse livro da cobertura da sua TV União Teremos a seguir a palestra ser conferida pelo senhor Duval Dantas Senhoras e senhores recebam com carinho o homem que sonha que faz todos nós sonharmos juntos Duval Dantas é de casa é da gente Boa noite a todos a todas que estão aqui presentes e a todos carinho oense que realmente nos ajudam nos ajudaram e nos centros estamos com a gente um negócio de avenida então quero primeiro agradecer a Deus por estar aqui podendo hoje contar um pouquinho da minha história para vocês que realmente não me conhecem a minha história então eu posso dar o bem a vocês que já contei minha história nunca vi em Natal três vezes o convite do CDR e outras organizações que fizeram palestras de Natal chamaram muitas pessoas palestras de outros países e do próprio país também e chamaram todas as vezes para contar um pouco da minha história com essas três vezes já contei minha história vai na sala e graças a Deus eu tenho que me apoiar pela questão da simplicidade que eu gosto de falar então vocês vão entender eu nunca fui na escola nunca estudei nunca fiz palestras eu sou palestrante eu sou uma pessoa que veio da roça que trabalhei na roça até meus 29 anos não tenho palavras escritas para falar para vocês e sim eu tenho a realidade da minha escola que é muito importante eu acho para todos principalmente para os jovens de hoje que se encontram às vezes com 20 anos 25 anos e achando que a vida já está perdida hoje eu tenho várias pessoas que me encontram negros e choram que eu vou para o dia e perguntam o Val interessante você diz aqui no texto doido que foi na escola e por que você sabe as coisas porque eles vocês aprender sem a vida que vocês forçam para aprender eles não vai aprender de mim e por que vocês não estão com o mestre entendeu eu não sei quem não está com o mestre eu conheci sem nada essa ginéfica que está aqui representando aqui isso aqui é o começo da minha história isso aqui é o começo da história do começo que eu comecei né isso lá na frente eu posso até contar mas eu vou começar essa coisa na minha história realmente do começo da minha família da minha vida com vocês não sabem né então eu eu fui nasci em 1942 uma família comigo né meu pai tem oito filhos minha mãe tem oito filhos e nesses oito eu sou caçudo depois de 1972 agora e o que eu vi na minha família foi que foi uma família de tristeza posso dizer assim tristeza por quê? porque todos os meus irmãos saiam de casa depois de acabei de dois anos saí de casa e foram procurar a minha vida lá no sul trabalhando em roça também e no estudar também é como eu também estudei então eu com sete anos comecei a aprender que meu pai era trabalhar na roça ia pra lá estava gringando e nessa cidade eu comecei a trabalhar acompanhar alongando beijões chafurrando a lixa acolhendo pra lá mas já era um sucesso a lixa da minha vida e assim fui crescendo e me chifre eu estou achando de estar sozinho 12 anos daí 12 anos eu estava sozinho e mais comigo aí em casa acompanhamos portanto essa entrevista primeira parte aí dessa matéria o poder de um sonho na cobertura do lançamento desse livro parabenizar o senhor Duval a toda a empresa Rede Maré Mansa aqui em Caicó Casa Bela no Rio Grande do Norte para você em Currajó que nos assiste o intervalo é muito rápido voltaremos daqui a pouco com muito mais segunda parte dessa entrevista aqui do programa Conexão RN Produtos Vitaquero o sabor irresistível na mesa com a família no café ou no lanche tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor os produtos Vitaquero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte exija o melhor produtos Vitaquero o sabor irresistível Rádio Com Rádio Com Alguém na escuta? Locação instalação e manutenção de equipamentos de rádio comunicação sinalizadores de giroflex de todas as marcas rádios portáteis fixos e móveis repetidoras antenas mão de obra especializada tudo de acordo com as necessidades da sua empresa Rádio Com locação e manutenção de rádio comunicação Rua Jaro de Noco 32 Lagoa Nova Fone 30868846 A Rádio Com em Natal é trabalho de qualidade como já mostrou o vídeo mas ao nosso lado o Edmar que é um dos sócios proprietários da empresa Edmar há quantos anos a Rádio Com atua no Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a toda a Rádio Com ela já está há sete anos no mercado no segmento de rádio comunicação e também a parte de sirene e giroflex é um trabalho que já é reconhecido em determinadas áreas no estado porque já tem um trabalho já concretizado não é isso? É isso e também nós fazemos a parte também do marketing e assim muitas parcerias com o pessoal de 4x4 de... até dentro do rádio amadorismo também e fazendo com que essa... divulgar essa marca Rádio Com Estamos aqui na V2Net e a sua internet com velocidade em Caicó para trazer para você o que tem de novidades e planos para você que não tem ainda V2Net vir para cá e continuar com a gente tendo velocidade e o internet ao seu alcance Wendel está aqui da V2Net e fala para a gente Wendel quais as novidades quais as informações da V2Net para o nosso cliente Nesse caso a gente está trabalhando hoje com internet a cabo internet a rádio internet a cabo a gente está oferecendo 1,59 mb 2 mb no caso do plano ele fica a 79 e 3 mb a 99 esse plano de 2 e 3 mb caso o cliente ele não tenha a gente empresta esse equipamento Wi-Fi que é o equipamento que faz a conexão wireless e o plano a rádio é 1 mb 69 2 mb 89 e 3 mb 109 incluindo também em 2 e 3 mb o plano Wi-Fi que a gente empresta o aparelho roteador então Endo é assim é preço é conforto é qualidade porque assim o cliente não tendo Wi-Fi o equipamento a empresa tem essa questão de emprestar o equipamento para a pessoa ter qualidade do serviço isso mesmo esse plano ou a rádio além de a gente emprestar o equipamento empresta o roteador também e fica mais fácil o cliente ele se conecta com mais qualidade com mais comodidade tendo a opção de andar pela residência ou até pelo comércio sem que esteja um fio aí conectado a ele como fazer com os telefones e contato da V2net e a sua internet se manda larga temos hoje a opção do cliente estar ligando 3417 3837 e temos também o 0800 que é grátis no caso é o 0800 281 3437 tem essas opções e temos também o site da gente que é o www.v2net.com.br tem essa opção do cliente acessando aí obrigado Wendel faça como a nossa amiga Mara cliente nosso aqui da V2net venha para a gente participar com a gente V2net a sua internet de banda larga é aqui voltamos então com a última parte do programa próxima conexão Riendi na tela do povo Potiguar a última parte do nosso programa hoje especial de Natal estamos aqui para você que ligou a sua televisão agora Cardoso Silva está onde agora estou aqui na casa do seu Geraldo Dantas na professora Lindalva Dantas na rua Antônio Vieira bairro Nova Descoberta em Caicó e mostrando a casa toda enfeitada aqui em frontal da residência clima de Natal você que acompanhou que ligou o seu televisor agora acompanhe só uma imagem frontal da casa olha só e essa é a casa do seu Geraldo e da professora Lindalva em Caicó a mais bela casa em Caicó enfeitada com o clima do Natal na segunda parte da entrevista do nosso programa agora uma entrevista com o seu Duval Dantas bater um papinho com a gente no centro cultural do lançamento do livro Poder de um Sonho e vamos ouvir o seu Duval como é que ele avalia a importância da sua história e do seu livro na tela O Poder de um Sonho ao nosso lado o Duval Dantas que vai contar para a gente avaliar a importância dessa palestra e desse lançamento desse livro o seu Duval como é que o senhor avalia a importância de levar essa mensagem às pessoas e também de escrever esse livro com o Poder de um Sonho para mim é uma satisfação muito grande eu ter vindo aqui fazer essa palestra hoje aqui porque eu já fiz três palestras em Natal e muita gente eu até estranhava as pessoas não pagavam a mim porque eu fazia a palestra lá de graça mas as pessoas pagavam 200, 300 reais lá no no teatro para assistir a palestra minha e dos outros também quer dizer tudo bem mas eu admirava eu pensei assim eu digo não eu voltei para fazer uma palestra como se dizia em quase nove e outro em Caicô de graça porque lá que eu tenho meus clientes minhas pessoas amigas desconhecidos e eu não vou fazer eu sozinho mesmo sem custo nenhum porque eu posso dizer tudo a mesma coisa que eu conto lá em Natal eu conto aqui sem precisar ninguém pagar nada com isso então foi o meu pensamento foi esse as minhas ideias e esse livro é muito importante para os pais e as mães que tem seus filhos além de ler também a história minha passar para os seus filhos mostrar que a vida não é fácil o jovem para começar hoje ele tem de pensar duas vezes economizar enquanto é solteiro ajudar os pais e depois começar a juntar para si guardando um pouquinho o que ele ganhar todo mês ele será uma pessoa no futuro talvez um empresário muito grande ou pequeno mas vai dar emprego às pessoas que tanto precisa bom pessoal está aí acompanhamos portanto aí essa entrevista com o senhor Durval Dantas no lançamento do livro Poder de um Sonho em duas partes no começo do programa tivemos hoje a entrevista com o casal Geraldo Dantas e Lindalva Dantas professora e que mostraram para a gente receberam com muito carinho a nossa reportagem para mostrar a casa no clima do Natal e bastante ornamentada com o Papai Noel olha o Papai Noel aqui ao nosso lado aí com as árvores todas bacanas é o clima do Natal vivendo no coração dessa família aqui em Caicó final do programa Conexão RN um grande abraço para vocês Feliz Natal um ano novo de muita paz e de muitas realizações até o nosso próximo encontro Feliz Natal Feliz Natal